Aqui está os jeitos aqui das múmias e monstros. Pelo que nós estamos vendo, aqui é o caixão do rei Freneco, super forte, que dominou aqui. Teremos que quebrar para chegar ele para o guardião. Teremos que fazer uma tarefa muito difícil. E a tarefa será cumprida. Conseguimos, damos o primeiro golpe nele. Ai não, ele joga Frenecos. Que fazem mal para mim. Eles não são nem um pouco bons. Não, ele terá que enfrentar uma boa e velha batalha entre inimigos. Ele não consegue dar o golpe. Mas ele já dá de trás para o guardião tentar fazer do jeito certo. O guardião terá que cair nessa armadilha dele para conseguir tentar. Ele está tentando, mas não consegue. Chama a atenção dele. Por enquanto, ele não leva nenhum pouco de dano. Mas ele terá que tomar bastante cuidado. Ele já tirou duas vidas do guardião. E ele terá que tomar bem mais cuidado. Porque o guardião é muito forte. Acabou acertando ele. Mas, ele é mais forte que o guardião. E ele derrota o guardião. Muito bem. Conseguimos. A força está comigo. Muito bem. Agora vamos salvar o nosso principal amigo. E nós libertamos o nosso principal amigo. Agora, nós voltaremos para a nossa cidade das múmias. Nós teremos que voltar, não é? Voltaremos para casa. Nossa livre casa. Iremos indo de volta para casa. Muito feliz depois de enfrentar essas múmias do mar. É verdade. Finalmente chegamos à nossa cidade bem melhor do que antes. Não é, meus amigos? Muito bem. Trabalho duro, mas conseguimos. E o chefe múmia esqueceu de falar para vocês que todo meio-dia e doze tem vídeo novo aqui no canal. Esperamos por vocês. Muito bem, gente. Muito obrigada por assistirem o nosso vídeo. Deixem o seu like. Se inscreve no canal. E ative o sininho das notificações. Para não perder nenhum vídeo. E tchau, galerinha. Até o próximo vídeo.